Aleitamento materno é vida, é saúde, nutrição e segurança alimentar. A semana tem como objetivos informar e apoiar o aleitamento materno como responsabilidade vital, envolver indivíduos e organizações nas ações para proteger o aleitamento materno e melhorar a saúde pública. O aleitamento materno é um direito humano que precisa ser respeitado, protegido e cumprido. Todos nós somos chamados a abraçar esta causa, proteger a amamentação. Uma responsabilidade de todos. Legenda por Sônia Ruberti